Estamos de volta aqui direto do Cosmos Atlético Social aqui na Zona Oeste, próximo a Santa Cruz e Campo Grande transmitindo para vocês com exclusividade a segunda luta da noite do evento de K1 promovido aqui pela associação WHKB Vocês estão vendo aí Natan, esse na verdade é o Thiago do professor Fábio que vai estar enfrentando daqui a pouquinho o Natan o Thiago colocando o capacete vermelho e subindo ao Mingo neste momento para enfrentar o Natan do professor Coruja Estou aqui com a participação, a narração do professor Warner que vai falar um pouquinho sobre essa segunda luta Essa segunda luta promete bastante agitação o professor Coruja é um pessoal de queimados também está com a gente há bastante tempo, desde 2004 mais ou menos e o atleta dele é um atleta maior, até a jogadora maior do que o Thiago mas sabendo se aproveitar essa vantagem é bastante favorecido agora o professor Fábio vem fazendo um trabalho muito bom também então a gente tem que ficar atento aí para qualquer instante ter uma surpresa É rapaz, a primeira luta foi muito legal a gente assistiu aqui já o Leonardo Moreno acabou vencendo o Simon levou aí o título desta noite na categoria de 91kg e essa luta que vai começar agora é de 75kg Professor, em termos de performance aí no ringue fala para a gente sobre a diferença dessas duas categorias a de 91kg que acabou de terminar e essa agora que vai começar de 75kg Quanto mais leve a categoria, mais velocidade é posta dentro da luta então esse 75kg é uma categoria de atletas mais velozes e com força e já o 91kg que prevalece mais é a força por ele ser muito pesado e tem a categoria absoluta também que vai ser a última luta e também requer mais força do que a própria velocidade então o que difere nessa categoria aí é a velocidade É, já chegou aí no ringue o Natan que já está aí no seu corner azul aí com seu capacete azul e alguém lá da equipe do Professor Coruja É o nosso atleta Tadeu Gomes, ele também faz parte da equipe ele é atleta aí da associação também há bastante tempo vem dando apoio também junto com o Professor Coruja É, para você que chegou agora estamos aqui direto do Cosmos Atlético Social aqui na Zona Oeste transmitindo com exclusividade o campeonato da K1 da WHKB, né, fazendo agora uma luta de 75kg estão se preparando aí, os atletas estão se preparando para começar essa luta aí de K1 de 75kg lembrando vocês que essa segunda luta da noite ainda teremos mais duas lutas após essa, né, e a noite promete a gente está muito contente em saber que a Zona Oeste está recebendo esse tipo de evento, né e a TV Local, como sempre, participando, promovendo eventos como esse, né e, como outras empresas, apoiando aí o evento Fala aí, professor, o que mais ajudou vocês aí a promover esse evento aqui? Eu tive uma participação, até um diferencial, foi a Green Card, uma empresa de tiques de alimentação eles forneceram cesta básica de Natal para os atletas campeões isso aí foi um diferencial bastante interessante que pretendemos ter assim durante os outros eventos muito importante, realmente muito importante que o comércio e a indústria da região cheguem junto promova, ajuda a promover, a patrocinar esses eventos, né um evento como esse não é barato tem aí que tem que pagar a estrutura de ringue, que é montada, né, uma estrutura cara os atletas também têm os seus treinamentos aí o ano inteiro então precisa também de uma bolsa para poder se apresentar no evento até mesmo porque ele pode sofrer alguma lesão, já começou a luta aí e o Thiago aí, bem violento, recebendo agora um chute do Natan e essa luta também aqui, professor? o Natan começou agressivo, começou mais agressivo, com bastante iniciativa agora ele se enche, não é permitido, o arco se separa é, vocês aí, fiquem bem alerta, porque a qualquer momento pode acontecer um knockdown, né professor? a luta tá franca, a luta tá franca opa, vamos lá um chute na coxa esses chutes aí na coxa que o Natan tá dando no Thiago, machucam, né professor? é, isso aí vai causando sequela normalmente nós defendemos essas caneladas opa, entrou, ó é, isso aí foi o quê? foi um knockdown, foi um chute baixo ali, um golpe baixo? não, não, entrou, entrou na costela sério? ah, mas pensei que foi um golpe baixo nem colocado na costela e acabou a luta acabou a luta Thiago acabou de vencer a segunda luta perfeito, foi um golpe bem encaixado na costela e o golpe baixo aí causa falta de arco até se eu não estiver bem preparado acaba realmente sentindo, é uma dor muito forte então isso não foi um golpe baixo, né? foi um golpe na costela mesmo foi um knockdown, exatamente olha rapaz, impressionante essa luta foi bem rápida, hein? durou aqui alguns segundos no primeiro round exatamente muito bem encaixado, foi pra você ver uma estrutura muito, um sítio muito pesado do adaptador do professor Fabio e entrou encaixado, eu digo muito bem quando entra o golpe encaixado não adianta por mais preparado que você esteja o golpe encaixado é crucial a gente treina com bastante vigor pra que a gente possa dar esse cheque máximo é, o grande lance então é treinar pra poder se safar quando receber um golpe desse bem encaixado, né? exatamente o juiz contou ali alguns segundos quantas vezes, quantos segundos o atleta tem depois que ele leva o golpe e ele vai ao chão existe uma contagem protetora o árbitro central ele conta até 8 não havendo condições de volta aí ele conta 9 e 10 e conclui o combate com o knockout então o Natan acabou não conseguindo levantar nessa contagem de 8 exatamente, é um prazo que o árbitro dá pra recuperar o atleta nesse período ele não conseguiu a recuperação é dado no knockout é, vamos agora aí pelo anúncio oficial, né? do vencedor, já sabemos aí que o Thiago venceu essa luta por knockout foi knockout, né? com o fute na costela vai ser anunciado oficialmente aí parabéns aí pro Thiago, pro Natan também que veio muito bem preparado olha, realmente quando o golpe encaixa não tem jeito o cara pode estar super preparado se pegar no local certo, na hora certa, com uma força certa por mais preparado que o Akaka esteja ele vai aluno, né professor? verdade, isso aí não tem jeito o golpe certo é o botão do óleo é, se essa luta continuasse eu apostaria no Natan Natan estava bem, estava bem sim muito bem mesmo vamos conversar agora com o Thiago Félix mais conhecido como Thiago Zulu vencedor da segunda luta da noite onde a maioria das pessoas pensava que a luta estava terminada que você estava perdendo de uma hora pra outra você deu um golpe foi lá e venceu e aí Zulu? pô, foi maneiro, tá ligado? sei lá, eu tava sem treinar um tempo aí vi, tô sem treinar direito treinando só duas vezes na semana graças a Deus consegui vencer aí apenas um golpe você faz essa luta já há quanto tempo? eu, dois anos há dois anos que você luta essa é a sua primeira vitória assim com um público grande desse tipo ou você já vem participando de outros campeonatos? eu venho participando de outros campeonatos mas demais é uma dor com caneleira isso aqui é o primeiro sem caneleira e participo mais é a Moitá isso aqui é a K1 a regra é meio diferente mas venceu o que você diria para as pessoas que estão começando agora treinar aí o K1? pô, muito bom para não parar nunca é isso aí isso aí foi Thiago Félix o Thiago Zulu esse aí foi o Tony Jatová que entrevistou aí o Thiago vencedor dessa segunda luta da noite vamos dar os nossos comerciais mas antes disso professor manda um abraço aí para mais um patrocinador de vocês aí agradecer a Cris Chocolate caseiros que forneceu uma das premiações para os atletas é isso aí gente continue comprando aí chocolate aí dessa empresa né? da Cris Chocolate enquanto isso a gente vai fazer uma pequena pausa para voltar daqui a pouquinho com a terceira luta da noite hein? não sai daí voltamos já já tá? tá?